Essa balizada sempre... Essa última cena eu não tinha visto ainda. Essa cena que eles foram inventadas aqui na última hora. Pra vocês verem o quanto eles, né? Nos trazem inovação e já trazendo a outra geração, né? Eu vou pedir agora... Eu vou pedir agora que a professora Paloma encaminhe aqui comigo que eu vou receber visitas. Eu falava ontem, tenho 28 anos de trabalho no Estado do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que eu tenho a honra de receber o MEC. Então eu vou dar uma chegadinha lá. Será Luísa Darcelos, nossa coordenadora de educação. Bem-vinda. Ministério da Educação, Secretaria de Educação. Sejam todos bem-vindos à nossa sétima-feira de Ciências. Salva de tal, nos trazados visitas. E Luísa, nós temos visitas aqui em três âmbitos. Onde estadual, regional e federal. Estamos muito honrados de estarmos aqui com vocês, de vocês estarem aqui, grandes amigas, pessoas que vêm passando pela nossa vida em alguns momentos. e vocês chegaram com um momento especial aqui. Uma palavrinha com a gente, com certeza. A nossa comunidade precisa saber quem são as visitas que estão aqui. Bom dia, pessoal. Essa aqui é a diretora da escola? Sim! Como é que é o nome desse personagem? chapa, né? A professora está disfarçada. Nossa, mas a gente não quer atrapalhar esse momento. Vamos só dar um oi rapidinho aqui. Nossa! Estamos aqui, então.